Porboleta Pequenina Eu sou uma boboleta Pequenina e feiceira Andando pelo das flores Procurando o que me queira Boboleta Pequenina Venha para o meu cordão Venha ver cantar o hino Que hoje é noite de Natal Boboleta Pequenina Venha para o meu cordão Venha ver cantar o hino Que hoje é noite de Natal Eu sou uma boboleta Pequenina e feiceira Andando pelo das flores Procurando o que me queira Boboleta Pequenina Saia Horado Rosa Venha ver cantar o hino Que hoje é noite de Natal Boboleta Pequenina Saia Horado Rosa Venha ver cantar o hino Que hoje é noite de Natal La 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 milligramua terra La 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 Merry Christmas Merry Christmas.